O urso de óculos é também conhecido pelos nomes urso andino e urso de lunetas. Seu nome científico é Tremarcus ornatus. Essa espécie é nativa da América do Sul, podendo ser encontrada na Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia. Os machos podem pesar entre 100 a 200 kg, já as fêmeas pesam entre 35 e 82 kg. Chegam a medir entre 1,2 e 2 metros de comprimento. Possui um focinho mais curto e largo. Seu pelo é de cor preta, mas possui manchas brancas no pescoço, focinho e ao redor dos olhos, dando uma característica única de como se estivessem usando óculos. O urso de óculos é onívoro, alimentando-se de vegetação, mamíferos e frutas. Podem viver até 36 anos em cativeiro. Sua classificação de acordo com a IUCN também é de espécie...